Olha, lembrando a vocês que daqui a pouco, às 11 horas da manhã de Brasília, às 2 horas da tarde de Lisboa, temos a nossa live, comentário bem-vindo. Estejamos juntos. Não percam, política com bom humor. Mas vamos ao vídeo de hoje. Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Muitas alegrias. Muitas alegrias. Estamos na luta. Donald Trump, com as suas atitudes, não faz nada mais do que denunciar que as eleições americanas, do jeito que ele fala, seja em que época por, são sempre fraudulentas. Acompanhe. O tosco, estúpido, presidente americano, Donald Trump, pelo menos um serviço está prestando ao mundo. Está desmascarando a democracia fantasiosa dos Estados Unidos. Está pondo a nu as divisões de classe, está pondo a nu a miséria, a pobreza, o racismo, as discriminações, a falta de oportunidades no país das oportunidades, da democracia, da legalidade, do paraíso americano. É claro que ele se presta a esse serviço. É um momento de decadência do império. E nesse momento vale tudo. Mas quando ele pede recontagem de voto, quando ele vem já antes da eleição denunciando, pode haver fraude. O que é isso? Ele está dizendo então que a democracia americana, que o sistema eleitoral americano é fraudulento? Nunca passou pela cabeça de qualquer democrata do mundo, de qualquer admirador dos Estados Unidos, de que o sistema fosse fraudulento? A este serviço, Trump está se prestando a desmoralizar de vez o sistema norte-americano, a chamada democracia americana. Desde a morte de negros, de pobres, de sem-tetos no meio da rua, da falta de assistência médica, da falta de cultura, da ignorância do povo americano. Provavelmente, Joe Biden deve vencer. Deve atingir os 270 votos. A partir daí, começa, ou continua, o espernear de Donald Trump, pedindo recontagem de votos, entrando na justiça, prolongando esta agonia do imperialismo norte-americano, expondo ainda mais as feridas deste sistema. Recontagem de votos em cada Estado americano. Aliás, por falar em cada Estado americano, tem razão quem disse que, hoje em dia, a gente sabe mais sobre Michigan do que sobre o Acre. Conhece cada condado, conhece como vota, conhece cada tendência eleitoral. Realmente, nós somos uma colônia. É impressionante. E por sermos uma colônia, ainda há uma coisa mais esdrúxula e engraçada que acontece aqui no país do Pato Maluco. Um rapaz, que é deputado federal, pelo simples fato de ter fritado hambúrguer quando esteve como imigrante nos Estados Unidos, primeiro se achou no direito de ser embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Qual é o problema do meu filho ser embaixador nos Estados Unidos? E ele dizia, eu trabalhei nos Estados Unidos, eu fritei hambúrguer nos Estados Unidos. Claro, a pessoa que frita hambúrguer está qualificada para ser embaixador do Brasil, no antigo maior parceiro comercial do Brasil. E se alguém aí é especializado em yakisoba ou bolinho chinês da sorte, pode ser embaixador agora na China, o nosso maior parceiro comercial. E é este rapaz que se declara, então, especialista nas relações Brasil-Estados Unidos, porque primeiro queria ser embaixador. E agora é engraçadíssimo, é ridículo, é patético. Ele vem de público contestar a lisura das eleições americanas. Que porra tem um deputado brasileiro a ver e denunciar a fraude nas eleições norte-americanas? Alguém pediu o palpite dele? E ainda vem com papo assim, a esquerda mundial é muito bem organizada, temos que estar de olho porque podem fazer isto aqui no Brasil. Quer dizer, já antevendo o golpe de Trump nos Estados Unidos, a malandragem de Trump, para ser aplicada aqui em 2022. Pelo pai-pai dele. Pois é este rapaz, cujo cérebro é mínimo, naturalmente. Tudo é mínimo porque o cérebro também não seria. Este rapaz resolve contestar as eleições norte-americanas. Chega lá nos Estados Unidos, olha o deputado fulano de tal. Ele não está cagando, não sabe nem quem é deputado fulano de tal nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele não sabe onde fica o Brasil. Não sabe onde fica a Argentina ou a Bolívia, não sabe geograficamente nada. Não sabe o presidente do Brasil, não sabe nada. Quanto mais um deputadozinho da Câmara dos Deputados do Brasil contestando as eleições americanas. Vai lá, vai lá nos Estados Unidos. Entra com um processo na Suprema Corte exigindo recontagem dos votos americanos. Vai lá, Dudu, faz isso. Que babaquice, que coisa ridícula. O curioso é que este mesmo deputado jamais contestou as eleições em outros países. Ou a maneira, os regimes de outros países. A não ser da Venezuela, de Cuba. A não ser... É uma teoria da conspiração que ele tem na cabeça. Ele foi criado para isto. Quando ele diz que a esquerda mundial é muito bem organizada, eu não sei de onde ele tira isso da cabeça. Que esquerda? Que tipo de esquerda? Que mundial? Como se organiza? Ela trabalha? E quem diz que Joe Biden é de esquerda, pelo amor de Deus? Quem diz que a vitória da candidatura de Biden é a vitória da esquerda? É a vitória sempre do sistema capitalista norte-americano. São dois partidos há décadas. Republicano e democrata. Não muda nada. Você tem que escolher entre o ruim e o menos ruim. Você tem que escolher, como eu disse aqui, entre a Pepsi e a Coca. Mas o produto é o mesmo. Sai da mesma raiz. A farinha sai da mesma raiz da mandioca. Já falei, tornou a falar. A esquerda se uniu para dar a vitória e fraudar as eleições dos Estados Unidos e dar a vitória a Joe Biden. Como se o Donald Trump fosse o ápice da democracia. Aquele macaco em lojas de louça. Aquele desastrado que isolou cada vez mais os Estados Unidos. Que vive de bufonaria. Ele é um bufão. Trump, como um coiso, são bufões. Sabe o que é um bufão do ponto de vista clássico? É um comediante que se distrai. Distrai a plateia soltando peidos. Soltando puns. Emitindo gases. É exatamente isso. O bufão. A bufa. E vem aqui um deputadozinho. Que atende pelo apelido de 02. Não é nem 007. É 02. Não é nem o 01. Ele é o 02. Eu estou rindo porque eu me lembrei que ele podia ser o 0,800. Mas ele não chega a isso. É dois mesmo assim. Dois centímetros. Uma bobagem. Vem ele contestar, colocar sob suspeição as eleições norte-americanas. Então ele também concorda que a grande pátria democrática do mundo, o grande Estado moderno avançado, não passa de uma balela, de uma farsa. Tá bom, tá certo assim. Ele que dê as mãos ao Trump, sigam marchando por um mundo de fantasias. Por um mundo que só engana trouxas. Nós não. Nós continuamos de mãos dadas, juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Um abraço.